Estamos no mês das férias, né? O mês de julho, ele é oficialmente o mês das férias escolares e resolvi trazer aqui pra vocês, no meu canal, uma receita que vai, assim, cair de paraquedas porque é um lanche perfeito, ou então um jantar. Nós vamos estar fazendo um pastazinho de forno recheado com frango, tudo muito simples e fácil de fazer. A massa, gente, não tem erro e são pouquíssimos ingredientes. Tenho certeza que essa receita vai fazer o maior sucesso aí com a criançada, com a meninada e também com toda a sua família, amigos, pra quem quer que seja que você vá preparar essa delícia. Então vamos deixar de conversa a partir de ensinar esse delicioso pastel de forno. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui, eu começo preparando o recheio, que aí ele vai dar uma esfriadinha que tá esfriando a massa e com isso a gente ganha tempo na cozinha. Aqui dentro da panela eu já coloquei um fio de azeite. Aí aqui nesse copo de medida eu tenho 200 ml do caldo do cozimento do frango e acrescento meia colher de sopa de farinha de trigo. Farinha de trigo tradicional, sem o fermento. Isso daqui, gente, vai deixar o frango ele mais cremosinho, tá? Porque eu não vou colocar requeijão aqui no recheio do frango em si, eu vou colocar requeijão na montagem. Aí agora vamos para a panela. Eu coloco meia xícara de chá de calabresa bem picadinha e junto da calabresa eu já vou acrescentar meia cebola também. Porque aí a calabresa ela vai ficando pronta no tempo completo aqui no fogo, tá? Vou então refogar por aproximadamente um minutinho e a gente dá seguimento. Aqui, pessoal, já começou a dar uma sutil dourada na calabresa. A cebola já suou, já murchou bem. Então vamos dar seguimento. Eu tenho aqui uma latinha de milho verde. Quem gostar de ervilha, pode colocar ervilha, tá bom? Aí você coloca meia de milho verde e meia de ervilha. Como hoje eu estou fazendo só com milho verde, eu coloquei em uma latinha completa. Sem a conserva, né? Sem aquela aguinha. Aí aqui eu venho com uma colher de sopa de páprica defumada. E vou realçar um pouquinho do tempero também com pimenta do rei. O frango eu já cozinhei ele com sal, então não vou colocar sal aqui. Bastante pimenta porque eu amo. Aí eu dou uma mexidinha. E vou manter aqui no fogo antes de acrescentar o frango, refogando por um minutinho também. Que aí a cebola termina de dourar. E a calabresa também. Aqui então refoguei por 30 segundos apenas. Não deixei nem um minutinho não, porque está querendo começar a agarrar no fundinho. Aí eu deixei menos. Vou baixar o fogo. Entro aqui com 400 gramas de frango cozido. E desfiadinho, eu cozinho o frango na panela de pressão. Acho uma maravilha, no instante cozinha, fica assim. Aí vou envolver todo esse refogado no franguinho. Gente, é um recheio de frango delicioso. Bem temperadinho, simples, né? Como eu falei pra vocês, a receita no contexto geral é bem simples e fácil de fazer. Mexo pra envolver bem. Você já percebe que o franguinho já ganha mais uma cor, né? Por conta da páprica. Ó. E lembra daquele caldo que a gente misturou com a farinha de trigo? Vou dar uma mexidinha de novo. E já vamos acrescentar aqui. Não se preocupe que não vai ficar caldo líquido aqui não. Ele vai envolver aqui no frango e vai deixar o frango só mais cremoso. Vocês vão ver aqui. Ele vai ficar mais úmido, mais cremosinho. E como a gente colocou a farinha de trigo, aí ele meio que dá a liga no caldo, dá uma engrossadinha. Então não fica com caldo de jeito nenhum. Ele vai pegando essa suculência, ó. E olha aqui como o frango ele fica úmidozinho, gente, ó. Fica diferente demais. Ele fica maravilhoso. Ele dá uma encorpadinha, ó. Nossa, ficou uma maravilha isso daqui. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar bastante cheiro verde, que aqui em casa a gente ama. Mas fiquem à vontade. Você pode colocar a salsinha. Aqui é coentro e cebolinha, que é o cheiro verde cearense, né? Vou envolver bem. Ó. Aqui agora ficou do jeito que eu gosto. E aí o requeijão a gente coloca na hora da montagem. Tá certo? Olha que frango lindo. Olha isso. Tá vendo? Vou então aqui desligar o fogo e vamos preparar a massa enquanto esse frango dá uma esfriada. Pessoal, aqui dentro dessa tigela eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo tradicional sem fermento. Aí eu vou colocar, ó. Meia colher de sopa de sal. Tá bom? Vou adicionar tudo com a mão, porque a gente vai ter que mexer com a mão pra dar o ponto. Aqui eu entro com 4 colheres de manteiga. Pode ser margarina também. E 2 caixinhas de creme de leite. Eu tô fazendo essa quantidade de massa bem grande, porque aqui é muita gente. Mas você pode reduzir pela metade, tá bom? Você vai apertando até dar o ponto da massa que eu mostro pra vocês. Aí se ficar mole demais, por exemplo, você coloca mais farinha de trigo. E se ficar dura demais, você pode adicionar um pouquinho mais de creme de leite ou um fiozinho de água, só mesmo pra ajustar o ponto. Aí vai sempre assim, ó. Apertando pra ir unindo essa massa. É bem fácil, gente. Poucos ingredientes, como eu falei pra vocês. No caso, 3, né? 4 com sal. Fácil. Farinha, creme de leite e manteiga. Ó, tá vendo como ela vai unindo, ó? Vai formando a massa. Tá vendo? Vou colocar mais o restantezinho do creme de leite aqui, pra fechar as duas caixas. E vou agora dar o ponto apertando, pra gente dar uma sutil sovada. Não é bem uma massa, como se fosse sovar uma massa de pão, não. É uma sutil sovada, só pra massa ficar lisinha, entendeu? Olha aqui o ponto da massa, gente. Que coisa linda que fica, ó. Ela solta, ela não gruda. Tá vendo, ó? Ó. Ela não gruda mais nas mãos. E fica uma massa praticamente lisinha, né? Deu uma salvadinha aqui de uns 2, 3 minutinhos, só mesmo pra envolver bem. E a quantidade de farinha de trigo, manteiga e creme de leite foi basicamente bem justinha, viu? Agora eu vou pegar essa massa e vou dividir nas porções em que eu quero o meu pastel. Que aí você vai dosar do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aproximadamente porções de 120 gramas, que dá um pastel assim, ó. Tá vendo? Bora lá. Aqui, pessoal, eu pesei todos em 120 gramas, ó. Eu tenho várias bolinhas que eu pesei tudo e foi botando aqui de ladinho pra facilitar. Aí deixa cobertinho com um pano de prato ou então com um plastiquinho pra não ressecar. Peguei aqui a massa. Não precisa colocar farinha de trigo porque ela é bem amanteigadazinha, ó. Então não gruda. Aí você vai abrindo, ó. Não precisa botar força. Bem gentil. E como eu não tenho cortador, eu vou cortar com prato. Vou já mostrar pra vocês direitinho, ó. Olha como não gruda, ó. Tá vendo que maravilha? Vai, vai abrindo. Tenta abrir o mais circular possível, né? E vai abrindo, ó. Eu vou olhando se tá mais ou menos do tamanho do prato que eu quero, ó. Tá quase do tamanho. Aí eu vou abrir só mais um trisquinho, ó. Pronto. Agora ficou bem do tamanhinho, né? O que é que nós vamos fazer, gente, ó. Vai pegar recheio de frango. É muito fácil. Essa receita aqui vocês vão ficar bestas. Porque é muito fácil mesmo. Claro, não pode exagerar demais no recheio porque depois dificulta. Na hora de fechar, né, gente? É meio lógico isso. Mas também não precisa colocar um miserê de recheio. Coloca uma quantidade boa. Pastel é grande. Dá pra ir uma quantidade boa de recheio. Entra com uma colherada boa de requeijão. Pode ser catupiry. Vai depender do teu gosto mesmo. E aqui eu vou dar uma espalhadinha, né, gente? Em todo o comprimento aqui do recheio. Pra gente dar uma distribuída. E toda mordida ter um pouco desse requeijão. Pode ser queijo mussarela, cream cheese. Vai depender mesmo do seu gosto. Fica a critério, certo? Que o recheio vai ser mais inspiração. Aí aqui não tem segredo. Você vai pegar. Fechar. O que é importante aqui, ó. Você pressionar. Rente do recheio para sair o ar, ó. E você dá o formatinho bem direitinho. Aí você vai apertar. Pra unir bem. Mas não se preocupe que a gente ainda vem com o garfo. Deixa eu virar assim pra ver se fica melhor pra vocês, ó. Ó. Aperta bem. Tirei aqui todo o ar e apertei bem, ó. Aí nós vamos vir com o prato. Pego a faquinha. E vou retirar a rebarba. Tá vendo, ó. Ficou no formatinho do pastel bem bonito. Tá vendo? Vou dar mais uma apertadinha pra garantir que ficou bem selado. E aqui eu pego o garfinho. E vou dando o acabamento de pastel. Aquele tradicional, ó. Apertando bem, ó. Pra ficar bem fechadinho. Sobrou a massa. Não vai descartar. Você vai juntar. Porque aí no final junta todos os pedacinhos que sobrem. A gente faz mais um pastel. Tá bom? Aqui já está lindérrimo. Vou então pegar e colocar numa forma untada com manteiga. Olha que pastel grande. Falei pra vocês que ele dava um pastel bom. Pessoal, rende bastante pastéis, ó. Aqui tem outra forma com pastéis também. E aqui nós vamos simplesmente só pincelar uma geminha. Eu coloquei duas gemas de ovos e três colheres de leite. Pra facilitar ela ficar mais fluida, né? Mais molinha, digamos assim. Mais líquida e mais fácil de espalhar. Aí eu vou espalhando em todos os pastéis. E aqui depois disso é levar para assar em forno pré-aquecido a 210 graus por aproximadamente 25, 30 minutinhos. Vai depender de forno para forno. Ele tem que ficar bem douradinho por cima, tá? Então você deixa aí o tempo necessário para ele dourar e assar bem direitinho. Aqui eu estou só pincelando e já vou levar esses meus aqui para o forno. Gente, receita fácil, viu? Fácil demais. Pode ajeitar aí para fazer. Pode ser presunto e mussarela ou recheio. O recheio é da sua preferência. Ó, vou levar para assar e eu volto assim que eles estiverem bem douradinhos. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje, gente. Olha que dourado lindo. Em alguns eu coloquei, ó, uma fatiazinha de presunto, tá? Mas como eu falei para vocês, o recheio só tem a criatividade. Coloquei frango e presunto nesse. Vamos provar? Lembrando que ainda tem pastel assando aqui atrás, que eu estou assando em duas formas. E o tempo de forno, ele vai variar de forno para forno. Então fica de olho que ele fica bem douradinho, assim. Tá vendo? Vamos provar, ó. Hummm. E, gente, tá bem quente, tá bem gostoso do jeitinho que eu gosto. Molhinho de pimenta, então ketchup, faz toda a diferença. Faz aí na sua casa. Quando fizer, comente aqui embaixo qual recheio você utilizou. E se você gostou dessa receita de pastazinha de forno. É um lanche muito fácil, muito gostoso, prático, né? Vou continuar comendo aqui. Um beijão. Se cuidem, fiquem com Deus. E eu aguardo todos vocês no próximo vídeo, viu? Fui!